Música Eu sei que você fechasse seus olhos nesse momento Pra nós, como Ministério do Altaio É um prazer estar aqui neste dia E, como o pastor falou realmente Nós íamos prestar um culto ao Senhor Então como ele falou, se você está com um pouquinho de dor Aqui na manhã e tal, escuta um pouco Que o Senhor vai renovar isso em nome de Jesus Nós vamos adorar realmente o Senhor Nós te adoramos O Santo do Senhor A fumaça me esconde Só que os olhos te ver Te vai subir em tua casa É o meu amigo Teu lugar secreto Só que a graça me faz Te vai subir em tua presença Te vai subir em tua presença Te vai subir em tua presença É o meu amigo Teu lugar secreto Só que a graça me faz Te vai subir em tua presença 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí